olá pessoal, olá pessoal, olá pessoal, olá pessoal, olá pessoal, olá pessoal, estamos aqui de volta para mostrar mais uma arte e a arte de hoje está muito legal, de novo, eu já não falava, é sempre legal é uma ideia assim, genial, eu vou contar para vocês, só para vocês, é a calça do seu barriga mancha para eles aí gente, eu estou tampando aqui, olha, a roupa dá para ver se tira um pouco do brilho olha aí gente, é a calça do seu barriga é bem cordinha, ou então de quem, do bolinha da Luluzinha, né, é, do Yonho é a calça do Yonho é um porta lápis, porta treco, deixa eu colocar aqui uns lápis aqui, olha e eu achei muito legal, achei muito genial e o Fabrício gostou, inclusive falou que já vai lá para o quarto dele se você quer ver como que isso aqui foi feito, isso aqui, nossa, que desdém se você quer saber como que essa peça foi feita, vem comigo para fazer a peça de hoje eu vou usar uma bexiga, gente, olha o que eu fiz, eu papetei, eu já mostrei, tem vídeos aí que eu mostro como que faz isso aqui eu enchi a bexiga, né, e papetei inclusive tá aqui, ó, deixa eu puxar agora, tirar então ficou a bola assim, olha eu vou cortar essa parte de cima aqui, tá, ó vou fazer uma abertura aqui, ó para isso eu vou usar a fita crepe, vou colocar aqui em cima, ó e vou riscar e agora eu vou recortar pronto, ficou assim, gente, olha eu vou usar isso aqui, ó é rolo de papel higiênico que eu vou colocar aqui mas eu vou recortar um pedaço metade do rolo do papel e cortei aqui na diagonal, tá vendo, ó dobrei aqui e fiz um corte quase aqui embaixo, ó olha deixei uma medida de 3 centímetros, olha aí eu peguei a tesoura e cortei aqui até aqui em cima, tá então ficou assim tá, fiz nos dois a mesma coisa isso é pra quê, gente? que é pra fazer o encaixe aqui então eu vou prender isso aqui com fita crepe assim, gente, ó deixa eu virar ao contrário vou prender aqui com a fita crepe, ó pronto, gente, eu prendi com fita ficou assim, olha então agora eu vou papietar isso aqui vou usar o grude, como sempre e também, gente, vou encher de jornal aqui dentro, tá, ó vou fazer isso aqui até ficar bem cheio, tá? e depois papietar olha só, gente, eu já papietei e ficou assim, olha então ficou assim, ó uma calça assim de um gordinho, né? então agora eu vou passar uma base branca, né? uma tinta branca, tinta PVA branca pra depois fazer a pintura que vai ficar, gente, assim agora, gente, eu vou pintar de azul, tá? vou fazer uma mesclagem aqui de azul claro e azul escuro, tá? vou pintar com uma esponja eu vou usar o pincel champúrinho e vou sombrear aqui vou começar aqui embaixo agora eu vou pintar o cinto eu escolhi a cor marrom enquanto seco o cinto, gente, eu vou fazer as costuras da calça toda essa parte onde tá sombreado eu vou usar a tinta branca e vou fazer as costurinhas aqui bem em cima aqui do sombreado, ó eu vou puxar os tracinhos, olha vou fazer isso na calça todinha vou fazer duas vezes, tá? vou vir aqui, vou vir do lado aqui e vou fazer novamente, ó olha só, pessoal, como que tá ficando, ó já fiz todas as costurinhas, olha na frente ficou assim e atrás assim, tá bom? então agora eu vou fazer a fivela do cinto nada mais do que um quadrado, gente apenas isso deixa eu virar aqui pra mim vou riscar com o lápis pra depois pintar, tá bom? vou riscar, ó só tô fazendo um quadrado, ó aqui vai ficar a fivela, olha deixa eu virar aqui deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó e vou fazer um outro quadrado por dentro aqui, ó e também eu vou fazer aqueles passadores aqui do cinto, olha vou riscar aqui com o lápis até cá em cima e outro aqui isso aqui, olha, gente, ó isso aqui eu vou pintar de azul da cor da calça que é o passador da calça olha, gente, eu sombreei aqui, ó pra fazer o finalzinho do cinto aí eu tô usando o cabo do pincel e tô fazendo essas bolinhas aqui pra parecer que é o buraco, né? do cinto bom, pessoal, já terminei de pintar e ficou assim, ó eu resolvi passar aqui onde eu passei a cor cinza na fivela eu resolvi passar uma tinta prateada, tá? que aí ficou essa cor assim ficou cromado, né? parecendo melhor assim com uma fivela então, olha, a peça está pronta só vou deixar secar então, agora, só falta envernizar tá bom? eu vou passar dois demãos de verniz e deixar secar prontinho, já envernizei dois demãos de verniz como eu já falei ficou assim, olha eu tô botando aqui lápis, né? pra você ter uma noção então você usa eu coloco o que você quiser pode colocar pincel tá bom? então, gente, é isso aqui tá prontinho esse porta-treco e aí, pessoal gostaram? ah, eu sempre pergunto porque eu gosto de saber a opinião de vocês eu gosto de ler o comentário de vocês, né? o que vocês estão achando e das peças que eu faço viu que eu meia bem facinho? então, é isso, gente então, aproveite aí mais essa ideia e faça as calças de vocês essa não é boa sinto muito por essa piada horrível se você gostou deixa o like compartilha o vídeo mandando pra todo mundo que você conhece ou pra quem você acha que vai gostar dessa peça linda aqui muito obrigada por estar aqui com a gente até agora e até o próximo vídeo tchau tchau eu esqueci cara tchau